Continua um calor quase impossível, mas isso agora não interessa porque o que me interessa é que é meia-noite e a ler como estiveres está a começar. E eu vou começar com a ler como estiveres, vou começar um novo diário de leituras. O que é que eu estive a ler esta noite? Estive a dar um avanço aqui no Harry Cabard porque eu era a única que estava atrasada, já avancei bastante, mas agora não sei se me apetece ler este, sou a começar já com este, ou se vou a pegar aqui no Terry Pratchett, que não consigo mostrar-vos este livro porque ele faz assim os reflexos todos malucos. O Pyramid, ou se vou a ler mais qualquer coisa aqui, o Deus das Moscas, do William Golden. Um destes três eu vou começar a ler já, já já a seguir e depois mais tarde irei dizer alguma coisa. Espero que amanhã já consiga ler e fazer coisas sem estar quase às escuras ou apenas com esta luzinha assim. É quase o meio da manhã e o livro que eu decidi ler foi o Pyramid, do Terry Pratchett. Ainda bem que eu fiz porque este livro é fantástico. Em que livro é que uma pessoa pode ouvir piadas sobre assassinos, uma guilda de assassinos, mais piadas sobre Angmork, Morkpork, acho que é assim que se diz, é o nome da cidade, do Discworld. E sobre uma cidade região que vive como se fosse o Egipto, onde tem pirâmides e onde o farol é considerado um deus e que realmente tem poderes como deus. Mas é ele que faz com que o sol todos os dias nasça, apesar de ele não saber como é que isso se faz. Isso é o grande medo de ser um dia não o conseguir fazer e a população virar-se toda contra ele. Este livro é fantástico. E as piadas dele, também. Mas acho que por hoje, ou pelo menos por agora, não vou ler mais. E quando pegarem mais alguma coisa, dir-vos aí o que é que ando a ler. Até ao próximo episódio. Hoje é dia 7 de agosto e eu hoje decidi pegar numa série de livros que quero ler para o Pupingo. Mas só li um deles. Mas posso mostrar também quais são os outros livros. Portanto, hoje estive a ler, ou melhor, a reler O Senhor Velho e Rei, do Gonçalo e do Tavares, que já não li há imenso tempo e é absolutamente fenomenal. Este registro do Gonçalo e do Tavares, esta coleção do bairro, é qualquer coisa de especial. Eu, por acaso, só li o quê? Só li os três primeiros. Infelizmente, não continuei com o resto da coleção do bairro, mas penso que vou ter que mudar isso um dia destes. Até porque os livros também já não devem ser muito fáceis de encontrar. Pelo menos nestas edições de capa dura da Caminho, que já são assim um pouco. Antigas. Pronto, este fui buscar e li. Porque é o livro que eu li para o Prémio Literário por dias. Não sei se irei também ler o Se Perguntarem Por Mim, Digam Que Vai, da Alice Vieira. Talvez. Este também é para ler brevemente. É o... O Ouro das Fadas, Artemis Fowl, do Eowyn Colfer. É um livro de fantasia para jovens. Em inglês seria considerado middle grade para ficar infantil ou juvenil. De fantasia. Eu sei que o li. Olha que exigido. Tem o marcador do Harry Potter dentro deste livro. As coisas que a pessoa descobre dentro dos livros. E tenho, por acaso, é da mesma coleção. Esta coleção das publicações de Dom Quixote, que se chamava Minoria Absoluta. E tenho um outro livro que eu também gostava de ler brevemente. Que se chama A Expedição ao Pacífico. Da Maria Alejandra. Aleijandra. Qualquer coisa assim do género. Que eu, por acaso, não conheço nada sobre a senhora. Mas eu li este livro há muito tempo. E adorei. E este livro é sobre uma expedição ao Pacífico. Que aconteceu no século XIX. E as personagens vão viver uma grande aventura. Mas especialmente a nossa personagem principal. Que é uma mulher. Mas que se vai fazer passar por homem. Para poder ir a esta expedição. O livro é curtinho. Mas eu lembro-me de ter gostado imenso dele. E era interessante. Relê-lo agora outra vez. Para comparar se ainda gostava ou não. Vamos ver. Hoje também li umas páginas do Deus das Moscas. E agora a seguir vou ler o Harry Cabbert. Porque sou a pessoa que está mais atrasada no Harry Cabbert. E pronto. Vou começar... Ou melhor. Li até a parte 2 do Harry Cabbert. Era como eu estava a dizer há pouco. A Olga. O que é interessante no livro. Pelo menos até agora para mim. É a estrutura do livro. E a maneira como a história está a ser narrada. Não consigo gostar das personagens. Por enquanto. Não é as que vão mudar. Tem algumas... Tem algumas saídas. Ou... Algumas coisas que parecem saídas quase. De uma telena novela. E estava a escrever nos comentários. Há bocado estava a responder comentários. E... Este livro... Eu nunca iria associar este livro... A um livro suíço ou francês. O autor é suíço. Isto faz-me lembrar os best-sellers americanos. Particular na área do suspense. Ou crime. Não lhe... Não diria que seria um trailer. É uma obra de suspense. Porque nós estamos a ter... Não sei se até o final ou não. Para saber... O que é que aconteceu com estas personagens. E ao mesmo tempo que temos sempre assim... Algumas personagens a surgir. Pronto. E eu também tenho que confessar que no outro dia... Acabei num sítio na internet onde encontrei spoilers. Portanto... Eu já sei quem é que matou a Nola. Eu já sei... Muita coisa. Neste momento estou a aproveitar a viagem para descobrir... Como é que o autor apresenta estes factos. E como é que a gente chega a estes factos. Percebo. Porque é que muita gente acha que isto dá muitas rebeiras voltas. Porque o livro parte de um... Nós partimos ao início de um livro com um pressuposto. E o autor vai nos negar... Quais todos os pressupostos que temos. Será que isto é spoiler? Olha... Desforn. Peço desculpa. Já disse. Daí também percebo porque é que muita gente acha que é genial. E porque gostam... E o gostarem muito. Que eu realmente estou a achar muito interessante. Da mesma maneira como a história está a ser apresentada. É quase como se nós fôssemos descobrindo as coisas à medida em que o Marcus as descobre. Mas ao mesmo tempo não é. Porque... Há coisas que são com o passado. Há coisas que não são com o passado. Há coisas que são como se fosse... Não é como se fossem certos do livro que ele está a escrever. Mas... Como se fossem as notas que ele escreveu para o próprio livro. Portanto... Ok... Essa parte é interessante. É um livro que se lê muito bem. Se quiserem fazer uma leitura rápida. E gostem de livros de suspense. Que sejam page turners. Ou seja, que vocês estejam ali sempre a virar a página. Este livro é... É perfeito para isso. Se estão a procurar uma coisa com mais substância. Com uma escrita excepcional. Não. Não é este livro. Não acho a tradução... Que esteja... Portanto, que o inglês que esteja apresentado aqui não seja... Nada que não seja normal. É fácil de ler. É acessível. Portanto, em termos de... De conteúdo... Não é a mesma coisa que outros livros. Mas pronto. Depende daquilo que vocês queiram... Tirar do livro. Se tem umas reviravoltas interessantes. Tem e não tem. Vamos ver como é que algumas delas vão ser apresentadas. Eu assim que tiver mais alguma coisa a dizer sobre o livro. Direi. Hoje. Já não vou ler mais. Já cheguei. A uma das metas. Continua. Provavelmente continua a ser a pessoa que está mais atrasada. Mas... Até porque a Cristina já acabou o livro. Por isso sou. Mas leio. A próxima parte. Amanhã. E não sei se ainda vou ler mais alguma coisa. Hoje é dia oito. E se não sabem. Hoje aparentemente é dia internacional do gato. Por isso é que eu fui ler. Mais dois capítulos do Pet Sematary. Enfim. E dois capítulos. Mas pronto. Ou foi só um. Não. Foram dois capítulos. Os capítulos são tão pequenos que a pessoa fica na dúvida. É um. São dois. Não. Foram dois mesmo. Ai. Mas pronto. Agora tenho que deixar o Pet Sematary de lado. E ir ler o que está aqui entre os dois. Entre estes dois. Marcadores de livros. Não sei se vou conseguir ler isto tudo hoje. Mas. Até sexta-feira pelo menos. A intenção é acabar aqui o Harry Cabot. Acabar com o Harry Cabot. Ser um plot twist é interessante. Mas não sei se aguento muito tempo. Porque estou. Muito cansada. Bem. Em termos de leituras. Este vlog está a ser um bocadinho um flop. Porque não tenho lido muito. No entanto. Ontem. Terminei aqui o. Things are what you make of them. Do Adam G. Kurtz. Que é um livro de. Com conselhos para criativos. E. Extremamente interessante. É. Tem conselhos que é. Ótimo para quem é freelancer. Criativo. Ou quer ser. Criativo. Ou freelancer. Eu já tinha começado a ler o livro há mais tempo. Mas só ontem que o marquei. No Goodreads. De resto. Não li mais nada. E aquilo que eu venho hoje. Aqui. Vou mostrar. Foi uma casita. Um bocadinho. Que chegou. Nos correios. Que foi. A Cristina. A Tininha. Que me enviou. Então. não sorteio que a Cristina fez no canal dela. Ossos intactos. É o livro que deu origem à série Ossos, mas eu acho que os livros são ligeiramente diferentes. Eu acho que já tive que ter um livro desta autora em casa, não sei se ainda o tenho, por acaso, mas vou ler este. Acho que este é o nono da... acho que a Cristina disse que este era o nono da série, mas faz mal. Depois, espetacular. Histórias da Minha Rua, um livro da Maria Cecília Correia, com ilustrações da Maria Kyle, que é só uma das minhas ilustradoras portuguesas preferidas. Cristina, Cristina, tudo em salvos, isto é fantástico. Fantástico. Adoro as coisas da Maria Kyle. E algo extremamente especial, que é um autógrafo do Filipe Melo. Porque no dia em que nós fomos à Feira do Livro, o Filipe Melo ia estar a dar autógrafos ao final do dia, mas eu não pude se lastar o dia todo. E então não pude ir à sessão de autógrafos. E pedi à Cristina, se ela se lembrasse se desse, para me arranjar um autógrafo do Filipe Melo. E pronto, cá está ele. Obrigada, Cristina. E até o próximo episódio. Não quero registar isto antes que o número mude outra vez, porque muitas vezes nas redes sociais isto acontece. Um dia a pessoa chega um número e depois é se não o muda. não. Estamos a uns minutos do fim da Lê como estiver. E eu venho a falar sobre o que é que eu li durante esta semana de maratona. Por assim de todos, porque eu vou parecer que são muitos. Não, não acabei estes livros todos. Comecei e acabei a releitura do Sr. Valéry, do Gonçalo M. Tavares. Eu gosto imenso deste livro, mas não é um livro para todos. Aliás, o Gonçalo M. Tavares tem um estilo de escrita muito sui generis e os livros do bairro, que é uma coleção que ele tem, são uma mistura de filosofia, de literatura, que pode ser infantil para o juvenil, mas também pode ser para adultos. A interpretação depende do leitor e eu acho isso extremamente interessante. Eu li estes livros pela primeira vez antes de 2005. Ele está assinado pelo autor, portanto, em 2005. Portanto, eu sei que li o Sr. Valéry pelo menos um ou dois anos antes. Portanto, já foi há muito tempo. Eu era uma criança na altura. Não, não era uma criança, mas era bem mais jovem. E continuo a achar o livro interessante. Provavelmente vejo com outros olhos do que vi na altura, mas acho não é mesmo interessante. Depois, o outro livro que comecei e terminei... Comecei, não. Eu já tinha começado, mas não tinha marcado no Goodreads que eu tinha começado a ler. Portanto, sombra que é quando terminei. É o Things are what you make of them. Live advice for creatives. É um livro que não é um livro no sentido de, por exemplo, sei lá, isto é um livro. Isto é um livro um bocadinho diferente. Portanto, começa com uma parte de tais, depois tem uma parte mais gráfica. Eu gosto imenso do Adam G. Kurtz. Gosto da voz que ele tem, das coisas que ele diz. Tem coisas interessantes. Gostei muito de ler este livro. É um livro para ir relendo. Não quer dizer que seja de uma ponto à outra, mas ir relendo porque ele está devido em... Por exemplo, oito coisas que todos os criativos devem saber. Como... How to get over common creative fears. Maybe. How to stay sane when you work from home. How to be happier. What to do when you fail. How to begin again. How to be yourself. Obviamente que há aqui algumas coisas que são... Que podem ser lugares comuns, mas lá está. Things are what you make of them. É aquilo que tu fazes delas é que é importante. E tem algum sentido de humor em algumas coisas que estão aqui. Eu gosto bastante do autor e gostei também bastante deste livro. Depois, livros que eu li algumas páginas durante esta semana, mas que não terminei. Li. Cheguei sensivelmente a metade do Deus das Muscas. Eu estava, quer dizer, devo ter lido aqui um quarto livro. Já estou um bocadinho mais de metade. Finalmente descobri quem era o Deus das Moscas. Apesar desta capa ser um grande, grande spoiler, que me irritou bastante. Quero ver se termina este livro o mais brevemente possível. The Pet Cemetery, do Stephen King. Também li algumas coisas. Não li muito, mas hoje li algumas páginas. Ainda hoje li mais um capítulo e pouco. Ainda me faltou bastante, mas também é para ler durante este mês. Pyramid do Terry Pratchett. Também foi um Terry Pratchett. Deve ser um livro que li algumas páginas. Eu adoro Terry Pratchett. Adoro o humor deste livro e estou desejosa de voltar a ele. Portanto, um livro sério, um livro de horror, um livro de amor. E depois o livro que eu tenho que terminar, porque neste momento sou a única que ainda não termino o livro, The Truth About The Harry Kerbert Affair. A verdade sobre o caso do Harry Kerbert. Não vou tentar dizer em francês porque o francês não é a minha praia. Portanto, eu estou na página 505. Faltam 5 minutos para a meia-noite. 4 ou 5 minutos para a meia-noite. Obviamente que eu não vou conseguir ler estas 100 páginas que faltam. menos de 100 páginas. 100 páginas, não. 100 páginas. São 100 e tal páginas que faltam. Tem 65 e 15. Não vou fazer quantas por não fazer figura de idiota, que já estou a fazer. Bem, eu já fiz, se vocês já chegaram a esta parte do vídeo, vocês já viram que eu já fiz vários pensamentos sobre o livro. Inclusive, eu sei spoilers. Estou final... Alguns deles vão ser revelados apenas agora nas últimas 100 páginas do livro. Que eu não sei se gosto ou não. Eu não gosto. É uma coisa que eu não gosto em policiais. Que é... Tirem uma ação muito lenta. Este é ok nisso. Não acho que seja lento. Tem um bom ritmo. Mas é guardarem coisas para as últimas 100 páginas e depois aquelas 100 páginas serem assim. Eu detesto que me façam isso. Porque há livros que são um ritmo muito igual durante coisas. E depois na última parte acaba. Porquê? Porquê? Porque não podem demorar. Das duas o modo. Demaram mais tempo. Ou então começam a revelar certas coisas mais cedo. Não... Enfim. E pronto. Espero terminar este fim de semana. Este... Este livro. E... Depois talvez vá fazer uma opinião. Eu já fui dizendo coisas por aqui. Já fui escrevendo opiniões. Pequenos comentários. Mas... Mas... Mas sim. Tenho coisas a dizer. Como é que vos correu a ler como estiveres? Leram muito. Eu infelizmente não li tanto como gostaria. Houve pelo menos dois dias que não consegui ler grande coisa. Eu esta semana fui ao ginásio todos os dias e chegava a hora. À noite... Às vezes não dava com paciência para ler. Estava cansado demais para ler. E... Então... Vejo. A coisa não funcionou muito bem. Mas pronto. Não faz mal. O que me interessa é... Li. Fui ao ginásio. Também trabalhei. E... Ficamos à espera da próxima ler como estiveres. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL